Mais um grande leilão do setor de transportes. O terminal de trigo do Porto do Rio de Janeiro foi arrematado pelo consórcio Maravilha, formado pela americana Bung e pela M. Dias Branco, considerada líder nacional na fabricação e venda de biscoitos e massas. Eu acho que vai ter reflexo para a sociedade, inclusive no preço do pão um pouco mais na frente. Então eu vejo que o governo federal está acertadamente oferecendo essas áreas, porque tem áreas paradas, centenas de áreas paradas que podem ser oferecidas e que às vezes o seguinte, um grande, um pequeno, um médio exportador precisa de uma área dentro de um posto organizado que é mais estruturado e não tem. Foram arrendados mais de 13 mil metros quadrados para movimentação e armazenagem de trigo. O prazo é de 25 anos, podendo ser renovado por mais 25. O valor total do contrato supera meio bilhão de reais. O terminal vai fornecer grãos importados para moinhos da região, atendendo a crescente demanda por trigo nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse é o terceiro leilão do ano no setor de transportes, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Depois dos aeroportos e do porto de Santarém, no Pará, agora o governo arrecada 1 milhão 180 mil reais. É mais um sucesso do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. Esse é o segundo leilão de portos, o segundo leilão com sucesso total, não só pela quantidade de investimentos, mas pela geração de emprego esperada. Eu acho que o Programa de Parcerias de Investimentos está cumprindo aquilo que prometeu desde o início. É um programa enxuto dentro da realidade nacional, com garantia de regulação clara, transparência, previsibilidade, prazo entre edital e leilão suficiente para que as empresas possam melhor fazer as suas avaliações econômicas, sem possibilidade de se ter leilões e ativos concedidos à iniciativa privada, que no futuro venham apresentar problemas.